Os suspeitos de 28, 23 e 21 anos foram presos no bairro Manuel Valinhas. Com eles, os militares encontraram este revólver calibre .32 todo enferrujado. A polícia militar recebeu informações através do 190 da existência de três indivíduos nas proximidades da ponte que liga o Bom Pastor ao Manuel Valinhas e que esses indivíduos, além de estarem armados, seriam os possíveis autores de um assalto ocorrido no dia 1º do 11 a um depósito de água mineral. Segundo a polícia, a vítima e a testemunha do assalto reconheceram a arma usada no crime. Há suspeição de que eles possam ser autores de outros assaltos ocorridos na cidade. Isso aí agora cabe à polícia civil estar trabalhando, nós vamos fazer a ocorrência, o fechamento da ocorrência, estar passando para a autoridade competente para que sejam feitas as investigações para que possa chegar ou não a autoria dos assaltos. Legenda Adriana Zanotto